Música Ai, ai, olha que dia maravilhoso, que lindo, olha lá o Círio cascudo, vou lá falar com o Patrick Mas antes eu vou dar uma, ah, eu vou dar uma boa olhada Tá, agora eu vou dar uma olhada bem bonita Depois eu encontro o Patrick Eu pensei que ia escudar o ronk do Patrick, mas deixa pra lá Aqui, ai, não consigo subir Ai, meu Deus Uuuuh, acho que Não vai ter como subir, me ferrei, acho que vou ter que descer por aqui Ai, caramba, me ferrei Eu vou me machucar, pera, eu sou uma esponja, né Oh, eu sou incrível, achei um jeito de descer Aqui, ah, vou ter que pular ali Não consegui Sou ruim pra cu, não me julguem Ah, tá bom, calma O que que eu ia fazer? Ah, ia encontrar o Patrick, vamos lá Patrick, estrela, eu tô indo, achava fé Caramba, o que que é isso? Deus, Deus é você falando comigo Caramba, é o Patrick? Não é possível, ele não ronca assim Patrick? É o Patrick mesmo? É, eu sou Eu sou Oi, oi Oi Patrick, você é ronca pra caramba, eu até achei que foi Deus Você é? Uhum Nossa, tá bom, né Vamos dar uma volta? Sei lá, ir lá no parque, comer alguma coisa Ai, eu não tenho dinheiro, então deixa pra lá Mas vamos, mas vamos Ah, eu saí pra beira Ah, não Vem Ai, caramba, você virou flash Tá bom, vamos Você quer ir pra lá ou pra cá? Lá é a praia Opa, vamos pra praia? Ah, não, vamos pra lá Você quer ir pra praia? Depois nós vamos pra lá Tá bom, vai, depois nós vamos pra praia Meu Deus, Patrick, você é muito lento Tô chegando, cheguei Ah Nossa, parecia um flash Que isso, Patrick, você tá mais retardado do que antes Tá, vamos Vamos, Patrick Vamos Ó, Patrick, você percebeu que pra lá é o Ciri Cascudo? Vamos lá, você tem dinheiro? Não Não acredito, vai deixar pra eu pagar Não, eu não tenho dinheiro no trabalho Só tem um problema, Patrick O quê? Eu também não tenho dinheiro Ah, não, então Nós vai fazer um plano Vamos roubar o sanduíche de todos? Vamos lá, vamos roubar Quem tiver comendo, nós passa Senta com eles e rouba o sanduíche Isso, vamos, 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 parça Vamos, vamos Eu tô perdida Aqui, ó Vamos lá, vamos lá Mas você faz isso, que eu não sei Vamos lá Ah, tem uma placa Ó, Patrick Você sabe ler isso aqui, né? Você não consegue ler Meu Deus, tá bom Aqui tá escrito Precisa ser de Com o dinheiro Você não leu? Sério? Tá de brincadeira Mas vai Eu? É, você Abre a porta Vai Calma, tá bom, tá bom Vai logo Mas eu não quero ir Patrick Vai logo Tá bom Você espera? Espera Mas eu não quero ir agora Ah, então vamos lá na praia Hum Tá bom Vamos lá Depois você vem Tá ficando de noite Então vamos dormir Hum Não sei Acho que eu vou lá Vou lá Ah Tem Tem que fazer a porta baia pra mim Tá gordo Comendo muita burguia de siri Meu Deus, o que que é isso? Ah, tá Oi Oi Meu Deus, você tá ouvindo ele já Ele dormiu lá já É, tô ouvindo Ah, eu queria trabalhar aqui Meu Deus, eu vou ir lá Tá, você também pode trabalhar Posso? Eu tenho que fazer um teste, assim? Tem Que toma Vai ficar Mãe também faz um teste com isso O que que eu tenho que fazer? Vou ter que cozinhar a burger A burger Patrick tá rindo? Patrick, você ouviu essa piada? Ouvi Foi incrível, né? Foi da hora Sua piada é ótima É hambúrguer? É Mas é do que? Do siri Tá bom Meu Deus Fala pra ele parar de rocar um pouquinho Calma Aqui Deixa eu ver Ficou bom? Deixa eu ver Vê aí Dá um pouco Vamos Hum, gostoso Tá bom? Tá Eu fui contratado? Foi Tá, que legal Mas toma, ó Amanhã eu venho aqui fazer tudo de novo Tá Mas é pra trabalhar pra valer amanhã? É Amanhã cedo ou tarde? Amanhã tarde A tarde? Eu não tô com o seguinte talpão Calma aí Eu ia te dar a talba do Patrick Falando em talba do Patrick Eu tenho que volver pra ele É da casa dele Calma Ai Ah, você nem conhece meu amigo Patrick, né? É Vem aqui ver o meu amigo Patrick Ou ele foi pra casa dele dormir Ou ele tá aqui Deixa eu parar Ele foi pra casa dele dormir Ai, ele tá ali Pelo amor de Deus Oi Oi Quem és tu? Senhor Sirigueijo Olá, Sirigueijo Olá, Patrick Patrick, eu consegui um emprego Conseguiu? Sim Você? Eu sou aqui Oi Boa noite Boa noite Dancinha Boa noite Boa noite, seu Sirigueijo Boa noite Boa noite Patrick Que legal Tô feliz por você Agora você pode pagar sanduíche pra mim Tá bom, né? Mas, olha Oi Hoje não vai dar pra ir pra praia, tá? Amanhã nós vamos Mas amanhã você vai trabalhar Mas é tarde Ok, então Nós vamos cedo Ok Vamos Aí você vem me acordar Tentar, pelo menos Tá bom Que sonhinho Meu Deus, você ouviu isso? Deu pra ouvir, velho Nossa Ele é tão sonoloso Que sonhinho Que sonhinho Isso, foi mó altão Tá, boa noite, Patrick Boa noite A gente fez a minha casa Entendi, mas tá bom Ah Foi mó legal O Boi conseguiu o emprego Mas se não fosse pro Patrick Eu não teria conseguido Eu não teria entrado Amanhã eu vou pedir obrigado Tá, mas agora eu tenho que dormir Pra que amanhã eu falei Que eu ia ir pra praia com ele Mas eu também não posso Me atrasar pro trabalho Mano, eu ainda tô ouvindo ele andando Pra casa Nossa Deus Vou dormir Tá, então eu vou dormir aqui Meu Deus Fala galerinha Vocês gostaram da série Que eu vou fazer Do Bob Spongebob de Casa Cadrada Eu fiz aqui com a Stephanie Que é o Patrick Eu fiz com o Nicholas Que é o seu sergueijo E eu vou trazer o próximo episódio Que vocês viram, né Que é Eu e o Patrick Que é eu e o Patrick Indo pra praia Isso aí Nós já estamos aqui na praia Esperem aí Vai ser muito legal E deixa o like aí embaixo Fechou? Aham E comentem o que vocês querem mais aqui E também tem algumas coisas Que eu não vou poder fazer Porque, né É Minecraft Exato Tchau, pessoal Falou